24 de dezembro, sábado de 2022, 7 horas da manhã, olha que jeito tá o assunto torrando, tá cega mais de um sangue, agora tá faltando uns 40 centímetros, de manhã de 5 horas faltava 50, e olha como é que vem de chuva ali, no enchuvo, pra banda de São Vicente, olha, e o Henrique tá com muita água ainda, muita.